O casamento do meu filho acabou, foi com traição por parte dela. Aí ela mandou aqui a data dos dois pra ver como se volta esse relacionamento, se volta o casamento ou não. Ela, 24 do 3 de 86 e ele, 28 do 12 de 85. É uma situação que já está encerrada, viu? Não vejo possibilidade nenhuma dessa volta. Já que houve essa traição, né? É engraçado que ela é de peixes, raramente trai. Deve ter havido alguma coisa muito séria pra ter acontecido essa traição, uma paixão doida aí que aconteceu isso. Então eu não vejo possibilidade nenhuma de volta nesse relacionamento. Vida profissional e saúde. A data é 6 do 12 de 1989. No lado profissional, vai melhorar. Você sabe que agora, desse mês de agosto, vindo uma energia boa, uma energia positiva, bem interessante aí pra todos os signos, né? Então, agora começa a melhorar esse teu lado aí também, mesmo que você é de sagitário. E você vai ver que você vai conseguir um trabalho interessante. Na parte de saúde, aparece um probleminha de saúde, que de repente você tem que cuidar, buscar um médico, fazer uns exames, algo assim. Vida amorosa, 21 do 9 de 71. Você não tem orixá. Então, essa é a questão, quando a mulher não tem orixá, conhece, perde e não consegue ser relacionada, consegue firmar um relacionamento. E você é dessa pessoa. E esse ano, eu não observo nenhum relacionamento pra você. Vai ter que esperar o ano que vem, que aí as coisas melhoram um pouco mais. E pra que você consiga alguma coisa interessante. Um problema de saúde aqui pra você, viu? E procure o médico imediatamente, antes que se complique um pouco mais essa questão aí. A questão do trabalho, amiga, tá bem fechada a sua linha. Você está com uma negatividade bastante forte. Vamos tomar um banhinho de descarrego, uma vez por mês, banho de sal grosso, do ombro pra baixo, pra você melhorar as suas energias. Isso aí é uma causa na justiça, se vai sair. 17 do 5 de 1976. Vai sair a sua causa na justiça. A linha está bem favorável pra você. Você é do signo de touro, que esse mês aí, o signo de touro, tem muita coisa boa, positiva aí pra você. Mas demora um pouquinho essa causa na justiça ainda. Agora aqui, a data é 19 do 9 de 1965. Ela está fazendo um tratamento de saúde e ela quer saber se vai dar certo. Vai dar certo, sim. Mas ele é um tratamento prolongado. Você vai ter que ter paciência, porque é um tratamento muito minucioso. Tá? Mas faça o tratamento direitinho, porque se você não tomar o remédio direitinho, fazer como o médico manda, você vai ter problema mais sério com esse tratamento. Isso aí. Agora é dia 21 do 6 de 1942. Ela quer saber se ela vai vender a casa, se vai mudar de cidade, se vai demorar pra tudo isso acontecer. Venda da propriedade aparece, tá? É uma linha bem interessante aqui. E um negócio bom, tá? Faça, leia sempre documento bem lido, o que você está fazendo nessa venda, porque eu vejo que aparece uma troca de alguma coisa. Quanto à mudança de cidade, ainda não. Mais pro ano que vem. Esse ano não aparece a mudança de cidade pra você. Agora aqui, ó, relacionamento. Ela, 17 do 6 de 68 e ele, 25 do 8 de 77. É um relacionamento interessante, sai o buzio da sorte pra você. Só que cuidado, você tem dupla personalidade, porque você é de gêmeos. Uma hora você quer esse relacionamento, outra hora você não quer. Uma hora ele te encanta, uma hora ele te desencanta. Então, cuidado com isso. Tenha certeza se realmente é isso que você quer. Agora aqui é sobre, não é bem sobre relacionamento, é sobre gravidez, mas ela mandou a data dos dois. Ela, 4 do 1 de 1997 e ele, 9 do 2 de 1991. Então, eu quero saber se vão ter um filho. Veja bem, ele é seu inferno astral, tá? Você é de Capricórnio e ele é de Aquário. Ele está com probleminha de saúde nessa questão de filho aí. E vai ter que ir num urologista, um médico especialista pra ver essa questão de filho e tal. Você tá tudo certo, porque você é de Capricórnio, você pode ter quantos filhos você quiser. Mas cuidado no relacionamento. Ele é seu inferno astral. Então, pode ter problema aí no futuro. Agora, amor e trabalho. 19 do 10 de 1979. Orixá masculino. Quando se tem orixá masculino, como você, você não consegue firmar o relacionamento. Então, pra esse ano, eu não vejo nenhum relacionamento, nenhuma questão, nenhuma porta se abrindo pra você ter um relacionamento interessante. E se você insistir num relacionamento, você vai ter uma decepção. Então, espera um pouco. Lá por outubro, mais ou menos, que se aparecer alguma coisa, você inicia pra que você entre o ano namorando. Mas até lá não faça isso, não. Gravidez. A data é 4 do 7 de 1997. Você é de um orixá que está sob a regência, você é canceriana. E canceriana pode ter quantos filhos quiser. E é que parece uma gravidez pra você. Se você já não estiver grávida, está engravidando logo aí pela frente. Ó, agora a data é 5 do 11 de 1953. Ela colocou um inquilino na casa dela hoje e ela quer saber se vai dar certo. Vai dar certo, sim. Tem uma linha bem interessante aqui. Só não dê muito crédito pra inquilino, principalmente, se ele for no mesmo lote que você. Eu vejo preocupação em relação a isso. Próxima data, então, trabalho e amor. 19 de outubro de 79. A linha profissional está aberta. Você vai conseguir um trabalho através de uma indicação de um colega, de um amigo, alguma coisa assim. Um emprego bem interessante aí pra você. A sua linha do amor não está das mais favoráveis. Você está com uma linha negativa sobre você. E isso atrapalha a linha do amor. Agora aqui, ó, são duas datas. A tia, a data da tia é 6 do 1 de 60. E a sobrinha dela, ali, elas tiveram uma discussão e a sobrinha não fala mais com ela. A data da sobrinha é 3 do 10 de 74. A sobrinha tem uma personalidade super difícil. E aqui vai demorar pra vocês voltarem a conversar. Vai ter que chamar pra um diálogo, né? Mas a sobrinha, essa personalidade faz com que ela se afaste de você. Porque ela tem vida própria, ela sabe tudo. E você, como é de Capricórnio, então é uma pessoa mais meiga. Mas deixa, deixa passar isso aí e depois vocês voltam a conversar. Isso aí, nossa próxima data, saúde e finanças. 13 do 6 de 67. Olha, você é de gêmeos e esse ano, pro geminiano, ele está com probleminha de saúde mesmo. Então, muito cuidado com a sua saúde que aparece um probleminha. E cuidado com assinar um documento. Aqui aparece um probleminha que você pode ter assinando um documento, muitas vezes, sem ler o que está assinando, tá? Bom, agora essa próxima aqui, a data é 2 do 11 de 1963. Ela quer saber se ela vai encontrar um amor esse ano e se é uma pessoa que ela já conhece. Não vai encontrar, nem conhece, não vai encontrar que você é filha de um molu. Então, o seu orixá está totalmente oposto ao ano e ele é um orixá masculino. Então, não vai dar certo de você encontrar esse ano, que esse ano comanda 4 mulheres, em Emanjá, em Anção, Oxum e Nanã. Então, não vai dar certo esse relacionamento de você encontrar uma pessoa para relacionamento. Nossa próxima data, ela está grávida, quer saber se vai dar tudo certo no parque e também quer saber sobre a casa própria. Tem uma linha bem interessante aqui em relação ao parto, não vejo nada de uma preocupação. Claro que gravidez sempre tem que tomar todos os cuidados possíveis, não sair andando de bicicleta por aí que vai ter problema, né? Em relação à casa própria, esse ano ainda não, mas logo no início do ano que vem, aparece uma casa própria aí para você. Isso aí, nossa próxima data é 7 do 4 de 1998. Ela quer saber sobre amor e saúde. Você, a Ariana e os arianos, eles não dão muito certo no amor, né? São pessoas muito exigentes, muito autoritárias. Então, estão sempre conhecendo e perdendo. Porque começou uma discussão, eles sempre querem ter a razão e já chutam o balde e já mandam andar. Então, essa é a questão mais séria para você. Você tem que ter cuidado com a saúde. Procure investigar o que tem, que tem um probleminha de saúde aqui para você. 23 do 2 de 1986. Ela quer saber se vai conseguir um bom emprego ainda esse ano. Vai conseguir sim, você é de peixe ou peixes? Você sabe que hoje a lua cheia está em peixes. Então, aproveita essa semana aí para você fazer todas as coisas que você tem que fazer. Porque daí vai te incentivar, vai abrir caminho, vai abrir seus chakras, vai te dar um monte de coisa boa. Todo pisciano deve fazer isso e faça um banho de manjericão para abrir seus caminhos que vai ser excelente. 20 do 9 de 89. Saúde. Aparece um tratamento aqui e até uma questão assim que deve ser cuidado minuciosamente. Que aparece uma situação mais grave, grave não, mas mais séria, né? Agora sim, essa moça aqui, ela fez vários concursos e passou. Ela quer saber quanto que ela vai ser chamada. 15 do 1 de 86. É a tal da Capricorniana, que tem uma sorte assim, ela já nasce com o pé direito, né? Você vai ser chamada o mais rápido possível por um dos seus concursos. Até você vai ser chamada em dois concursos, né? Aí você vai optar qual deles que você quer fazer. Vai começar uma nova... Você está encerrando um ciclo de negatividade e está entrando num ciclo novo de prosperidade. Você vai estar com a corda toda. Aproveite essa energia boa que está vindo aí para você. Agora aqui é um casal. Eles querem saber sobre saúde e também a situação financeira. Ela, 19 do 3 de 68. E ele, 4 do 8 de 52. Tem um gasto com problema de saúde, sim, aqui. Então, vai ter que cuidar esse lado aí. A situação de vocês financeira está caótica. Desde o início do ano, vocês não estão conseguindo pagar nem as contas. Está bem delicado. Isso a gente chama de corrente negativa, de problemas, de inveja, olho grande, essas coisas. Toma cuidado que isso se leva a falência às pessoas. 21 do 7 de 57. Quer saber se vai passar na perícia e conseguir se aposentar? Vai passar, sim, o búzio da sorte saindo para você e vai se aposentar. Você já está na hora de se aposentar. Se está com 66 anos, até já passou. Então, vai dar certo, sim. Perfeito. E, Dani, muito obrigada pela sua participação. O pessoal que quiser agendar ali as consultas particulares e suas informações de contato. 9, 99720580. E as redes sociais, e Dani Guedes, Instagram e Facebook. Obrigada a você, Amanda. Obrigada a todos vocês que participaram. Um ótimo resto de semana. Fiquem com Deus e até quinta-feira.